O mega plantão da Cirela Plano em Plano fez tanto sucesso que agora a pergunta é a seguinte Tem mais? Tem! Tem mais apartamentos para escolher à vontade? Tem! Tem mais facilidades de preço e pagamento? Tem! Tem desconto de até 50 mil reais? Tem! A hora é agora de encontrar o apartamento que você quer no lugar que você procura Bem que tem as mesmas condições em nossos estantes de vendas! Tem! Tem!